Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch Vamos continuar com as revelações de skins do evento de Natal que começa terça-feira dia 11 Vocês lembram que nos últimos dias eu falei pra vocês que estava basicamente confirmada uma skin do Junkrat Porque tinha vazado uma camiseta, vazado não né? A Blizzard tem uma loja onde ela vende camisetas oficiais e nessa camiseta tinha um Junkrat como Rei Rato E todo mundo especulava que essa skin viria para o jogo neste Natal Até porque a Mercy recebeu a skin Fada Açucarada que também faz parte de uma peça de balé de teatro que se chama Quebra Nozes E nessa peça Quebra Nozes tem a Mercy Fada Açucarada e também tem o Junkrat Rei Rato que estava nessa camiseta Bom, então eu e uma boa parte dos jogadores a gente estava esperando que essa skin seria do Junkrat Mas com a revelação de hoje chegou a nova skin do Junk para esse evento E não tem nada a ver com o Rei Rato, não tem nada a ver com a peça de teatro Quebra Nozes Foi publicado o seguinte É bom ser mal, fique na lista de malcriados com o Junkrat Krampus Que é uma skin lendária que vai custar 3 mil de gold e chega agora a terça-feira junto com o evento Krampus, pra você que não sabe, é o Anti-Noel É uma criatura mitológica que acompanha São Nicolau durante a época de Natal Segundo as lendas de várias regiões do mundo E se você ver a skin parece muito, muito mesmo Ficou muito parecida com o monstro dessa lenda mitológica De todas as skins já reveladas até agora A da Mercy e essa do Junkrat são as que mais modificaram o personagem Ontem se você não viu, até porque o Youtube acho que não mandou notificação do vídeo Eu postei um vídeo sobre a Symmetra, a nova Symmetra E você pode ver que a Symmetra tem ali uma skin lendária e tal Mas não modificou tanto o personagem Não teve tanta mudança na skin Já o Junkrat e a Mercy tiveram grandes mudanças Ficaram bem diferentes Tanto na roupa como também na aparência Bom, a gente chegou agora na segunda-feira Hoje provavelmente a gente pode ter outra revelação de skin às 9 da noite Não sei, ontem não teve Hoje pode ser que tenha, porque é o último dia do evento E na minha opinião eles não revelaram todas as skins ainda Mas, se não tiver hoje às 9 da noite Essa foi a última, né Então amanhã eu acredito que eles não vão postar nada Porque amanhã 3 da tarde, por aí deve estar começando o evento Então eles não vão revelar nada amanhã Então eu quero que você comente aqui de todas as skins que a gente teve até agora Qual que é a melhor, qual que você mais gostou A gente teve Lúcio, a gente teve Zarya, a gente teve Mercy, teve Symmetra Teve o Bastion e teve agora o Junkrat também Ah, e eu tava já esquecendo da Widowmaker Então a gente já teve todas essas skins até agora Meu ranking top 3 até agora ficou Mercy, Junkrat e Azarya Que pra mim foram as 3 melhores até agora Bom, comenta aí, a gente se vê no próximo vídeo Não esqueça de se inscrever aqui na Central E a gente também tem o Central Games, que é o nosso canal de gameplays A gente tá postando vídeo todo dia lá também Então se inscreve lá também, ok? Valeu galera, eu tô indo nessa então Fui!